A Anatel liberou a banda H. As operadoras estão fora desse leilão. E existe também uma questão de se colocar que banda larga móvel ou banda larga é cara nesse país. Como que você se posiciona nesses dois quesitos? Banda larga móvel é cara e se vocês vão ter alguma manifestação contra o fato de estarem fora da banda H? Com relação à disponibilidade da banda H, realmente é uma pena que as atuais operadoras no mercado não terão acesso a esse adicional de frequência, na medida em que frequência é a coisa que nós mais necessitamos no setor. Quando você tem pouca faixa, você é obrigado a construir um número maior de antenas. Isso onera o investimento e, portanto, esse ônus adicional do investimento tem que ser repassado nos preços. Uma disponibilidade maior de espectro faria com que as empresas pudessem ter uma eficiência maior nos seus investimentos, que também se refletiriam no preço. Então, nós estamos juntando aí as duas partes da pergunta e mostrar como, muitas vezes, o estímulo à concorrência não é a única maneira de se poder estar resolvendo preços. Agora, vocês vão disputar a banda, a chamada que eles estão chamando de banda M, que é do leilão das sobras do SMP. Você acredita que essa banda M vai ter concorrência forte entre vocês? Veja, eu não posso afirmar. Nós temos uma estratégia para o leilão que, obviamente, não vou poder comunicar, mas, como eu disse, no setor de telefonia móvel, espectro é o único bem que é limitado, que é raro. O resto tudo a gente resolve com investimento. Espectro é necessário e acho que haverá, sim, muita procura no leilão. Por que você é... Essa questão dos estudos da ONU, que colocou que o serviço móvel é muito caro. Vocês estão rebatendo, dizendo que existem as promoções e que as promoções não foram levadas em conta. Mas o preço mesmo não é caro nesse país? Porque a Assisjão hoje botou uma outra pesquisa, dizendo que sim, que banda larga é muito cara nesse país. Veja, o Brasil não se caracteriza por um dos países de maior renda no mundo. Nós estamos crescendo bastante, eu acho que houve uma distribuição de renda fantástica nos últimos anos, mas, mesmo assim, ainda uma parte da população tem uma renda relativamente baixa. Mas nós estamos chegando a 190 milhões de acesso. Se fosse tão caro assim, não teria havido esse desenvolvimento tão importante da telefonia móvel, que é o que fez com que as pessoas pudessem ser conectadas em telecomunicações no Brasil. A verdade é que a tarifa nominal não é praticada praticamente nunca, quer dizer, todas as promoções que são dadas fazem com que o preço final para um usuário seja muito mais baixo do que aquilo que os estudos estão capturando. Eu acho que também, da nossa parte, nós temos que estar dando essas informações aos órgãos, já estão adequando um pouco o perfil de uso para comparação ao perfil de uso do brasileiro, que ainda usa, por acaso, menos SMS do que a média mundial. É um produto que nós queremos incentivar o uso, porque ele é eficiente do ponto de vista de comunicação. Então, o nosso padrão de uso ainda não é semelhante. Mas essas informações todas nós temos procurado contribuir com os órgãos que fazem os estudos para que cada vez mais a gente tenha comparações semelhantes. Você colocou no seu estudo que a sociedade conectada foi feita pela iniciativa privada. Como que associa a iniciativa privada à iniciativa pública? Como que vocês podem alocar recursos para que se tenha, de fato, uma rede nacional de banda larga nesse país? Eu acho que de várias maneiras. Em primeiro lugar, tem que se registrar que a iniciativa privada foi responsável pelos investimentos, foi responsável pela inclusão das pessoas, mas é verdade que fez isso num quadro regulatório que foi mantido pela Anatel e que foi totalmente adequado, tanto é que o sucesso que está aí tem que ser atribuído também ao trabalho que foi feito pela Anatel nesses anos em que a telefonia móvel cresceu no Brasil. Então, essa por si só já é a primeira forma de colaboração entre o setor público e o privado, o público criando condições para que o investimento exija, que as empresas possam se interessar cada vez mais e aumentar a capacidade de suas redes, a cobertura e inovar nos produtos e serviços que podem melhorar a qualidade de vida dos nossos consumidores. A outra parceria que pode ser feita, o governo hoje detém linhas de transmissão que são primordiais, elas estão em regiões de muito difícil acesso, linhas que são caríssimas para serem construídas e que hoje poderiam ser colocadas à disposição da iniciativa privada, obviamente remuneradas, através de contratos de locação dessas linhas, acelerando então o processo da sua utilização, capilarizando o fornecimento do serviço e podendo incluir ainda mais gente. Isso está expresso no Plano Nacional de Banda Larga, quando foi apresentado, que uma das formas seria também otimizar o uso dessas redes que hoje estão disponíveis. Você foi o primeiro a falar de compartilhamento de rede. Como está de fato hoje? Todas as outras operadoras falam do compartilhamento como necessidade, mas a gente ainda tem uma rede de banda larga, ainda muito inferior à que necessita. Como que fica essa questão do compartilhamento? Qual é o estágio atual? É verdade. Eu, quando me referi a compartilhamento, vinha de uma experiência num outro setor, que também precisava de cobertura e que optou por compartilhar, e daí foi o sucesso que foi o setor de cartão de crédito. No setor de telefonia móvel, eu posso dizer que depois que começamos a falar nisso, muita coisa aconteceu. Posso dizer dos números da Vivo, hoje 66% dos nossos sites são compartilhados e ao final desse ano nós já teremos mais de 16 mil quilômetros de fibra ótica também compartilhada com outros players do mercado, sejam empresas de telecomunicações fixas, sejam empresas de telecomunicações móveis. Então eu acho que é um processo, um projeto que cresce, temos estudos sendo feitos de como podemos otimizar esse compartilhamento, mas acho que já existe hoje um sentimento, não só no Brasil, mas a nível mundial, de que o compartilhamento é uma das soluções para que a gente possa absorver esse crescimento brutal de tráfego sem colocar em causa a qualidade de serviço que nós temos que prestar.